Fala galera, tudo bom? E aí gente, beleza? É, aqui quem fala é Dorival, Marcos Crispim, que leva o mesmo nome do canal, e ela é a... Digiana. Digiana. Nós estamos aqui para mais um unboxing. É verdade. Unbox do Digibook do Edu Falasque. É verdade. Desde já já peço que você vai... Dê o like aí para não esquecer, dê o like no vídeo. Se gostar do vídeo no final, compartilhe com os amigos, páginas, grupos e etc. E se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E para esse unboxing eu vou... E para falar um pouco da carreira do Edu Falasque, eu vou deixar para a Digiana, ela que vai abrir, ela que fez o pedido do Digibook, do nosso queridão Edu Falasque. É, então, estou até aqui com a camiseta, né, do Edu, né, já usei muito essa camiseta. Já fui em alguns shows dele, já. Já foi em show aqui no Correria, aqui no Espírito Santo, com o Almá. Já foi em show dele no Rio, quando ele estava recomeçando a carreira dele solo, em 2017. A gente foi, né, no show... Fomos em Piedade. Fomos em Piedade juntos. Foi um show gratuito, organizado pela Prefeitura. Fomos em Cariacica. Fomos em Cariacica. Fomos em Cariacica, aqui no Espírito Santo. Matrix Music Hall, também com a carreira solo dele, só que com a turnê comemorativa de 15 anos do CD Tempo of Shadows, que ele esteve com o Angra. Então assim, o Edu, ele tem já 30 anos de carreira e ele passou por várias bandas. Sendo primeiro com a Mitrion, a Vênus, Mitrion, Symbols, depois o Angra e depois o Almá. E agora com a carreira solo dele, ele lançou o novo CD, o Garacruz, que foi lançado no dia 18 de maio, aniversário dele. E ele lançou muitos produtos diferentes para os fãs comprarem, assim, tem opção para todos os gostos. E comprei o DigiBook e olha ele aqui. Vamos abrir essa belezinha. A primeira mão. Abre com cuidado, né, para não... Como é que corta estranho, gente? Quer que eu corte para você? Pode ser. Estou acostumado a abrir, sabe? É, estou acostumado com esses materiais físicos. Será que vai? Parece que não avança aí. Talvez tem que cortar de lado. Tem que cuidar, porque de repente tem algum cartãozinho aqui, né, daí... Uma surpresinha. Complica meio de campo. Porque tá bem embalado. Aí, abre. Puxa o precioso. Aliás, precioso não é, né, Moedon? Opa! Aí! Coisa linda, ó. Com cela dourada, ó. Bonito, hein, o bichinho. Olha! Official Merchandise, ó. Official Merchandise. Vamos tirar. Órdea do Falasque. Veracruz. Excelente. Aqui atrás, os nomes das músicas. O que é que eu corta? O estampo ainda, ó. Corta, por favor. Esse selo dourado. Esse selo dourado. Ele tá colado no plástico, mas vai acabar perdendo muito. Ah, mas depois a gente tira, né? Corta e guarda. É. Trocinha capadora. Nossa, linda a cor, hein? Arranca aí. Vou arrancar. Nossa, caraca! Você fica com um produto, eu fico com um selo. É, né? Cara, esse material aqui, essa capadora, me lembra uns livrinhos de quando eu era criança. Esse cara é muito massa. Ó, foto dos meninos. É, legal. Todos da banda. Nossa, que chiquei gostoso de produto novo, cara. Muito bom. Muito bom. E o Digibook, ele tem as letras, ele tem explicando a história do CD, que é um álbum conceitual. E ele tem também as letras das músicas, explicando as letras das músicas. E no final dele, ó, aqui, ó, foto grande com os meninos, com a banda toda. São quantas músicas? Doze músicas. E no final a gente tem aqui o DVD e o CD. E o DVD tem clipes, gravações da produção, né? E lindo demais, gente, ó. Lua, estrela, maravilhoso. É. Show de bola, material lindo. Quem são os artistas que participam com ele? É o Bahamalho, participa em Rainha do Loire. A última música do CD. É a música Onze Face of the Storm com Max Cavalera. Eu acho que é só. E é só? Não, aqui tem as outras músicas. Só, só, só eles mesmos, os artistas convidados. Legal. Lindo, maravilhoso. É um produto de alta qualidade, né? Topzera. Então, pra você que não adquiriu ainda, eu acho que tá esgotado, né? Já esgotou. É, esgotou. Foram 400 unidades avulsas que o Edu lançou após esgotar o box, que tinha um monte de produto. Tinha caneca, tinha camiseta. Acho que tinha, você vê, não sei, mas vinha um digibook e era 290 reais. Esse aqui foi 165 reais. Então fica aí, quem quiser comprar, peça lá ainda os produtos dele também. Se não tivermos, foi esgotado isso aqui. É. Peça outros produtos, caneca, camiseta. Não é só, caneca. Tem digipeque. Digipeque. Tem vinil duplo, amarelo e azul. Então, fica a dica aí. Então, seu digibook. E mais uma vez, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Dá aquele like pra dar uma fortalecida aí. E é nóis, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Que curta muito o Edu Falaschi. Muito. Valeu, galera. Valeu. Tchau.